Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2542 de hoje Segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 Vamos ao manchete Tráfico domina dois lixões clandestinos abaixada Notícia exclusiva do Jornal Dia Verão a seco Você vai saber a respeito do que acontece nas zonas oeste, norte e oeste do Rio E na região metropolitana aqui do Rio Obituário Futebol e música dão a Deus o seu ciclo Você vai saber a respeito do Eusébio, ex-crack do Benfica E da seleção portuguesa Que jogou muita bola na Copa de 1966 Na Inglaterra E Nelson Nede O pequeno gigante É aquele que cantava Mas tudo possa Tudo possa Suspeito de matar a ex que se entrega Você vai saber a respeito de Leonardo LV há 25 anos Estas e outras notícias de capa de UD você vai saber Junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piaginha do dia O Jornal André Amorim começa Agora Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver O dia O dia A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ai... A CIDADE NO BRASIL 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 Na Página 11 de O Dia É hora de estudar muito É hora de estudar muito Concursos da União, Estados e Municípios Oferecem 36.609 vagas Na Página 13 de O Dia Para prevenir doenças cerebrais dos bebês Médicos receitam ácido fólico As Surtuas Mamães Obituário Ex-craque do Benfica Mito da Bola Futebol e música dão adeus a dois ídolos O ex-atacante Ah, e Pequenos Gigantes tinha 66 anos No caso Nelson Nede O ex-atacante Eusebio, o Pelé de Portugal Não resistiu a uma parada cardio-respiratória ontem em Lisboa Em São Paulo, o cantor Nelson Nede Morreu após ter sido internado vítima de pneumonia Detais na Página 12 Na Seção País E no Caderno Ataque de O Dia Na Página 4 de O Dia Miss Tattoo Week A beleza exótica de Barbara Alt Buddy Piercer De 28 anos Lhe rendeu o prêmio de musa Do evento dedicado a tatuagem ontem No Rio Centro Na coluna corpo a corpo De Rosane Monteiro Dúvida cruel Por que Pesão Não é um dos favoritos ao governo do Rio No Caderno Dia D Na Página 8 Na novela Amor à Vida 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 Aos 66 anos O cantor teve complicações de uma pneumonia Nelson Nede morreu na manhã de ontem Domingo dia 5 Aos 66 anos O cantor havia sido internado no Hospital Regional de Cotia No interior de São Paulo Após apresentar complicações de um quadro de pneumonia A assessoria do hospital confirmou informação E afirmou que ele deu entrada na instituição Com quadro de infecção respiratória aguda E problemas na bexiga Além da pneumonia Em 2003 O cantor sofreu um acidente vascular cerebral Ele vivia em São Paulo Sob a guarda e cuidado de Neuma Uma de suas irmãs Carreira Natural de Ubar, Minas Gerais Nelson Nede fez fama como cantor de músicas românticas Nos anos 60 Quando já vivia no Rio de Janeiro Ele considerava Chacrinha como o pai de sua carreira artística Onde sempre aparecia cantando em seus sucessos Como Tudo Passará O seu maior hit Aquele Mas tudo passa Tudo passará E nada ficará Nada ficará Com 32 discos gravados em português e espanhol Nede cantou no Carnegie Hall Em Madison Square Garden Ambos em Nova York E se apresentou também em vários países da América Latina e Europa O cantor foi o primeiro latino-americano A vender milhões de cópias nos Estados Unidos em 1974 Com a canção Happy Birthday Ou melhor Happy Birthday My Darling Depois que ele se converteu em 1993 Nede gravou apenas Músicas religiosas em português Espanhol E algumas em inglês Corpo de Nelson Nede É velado em Itapeceica da Serra O cantor faleceu ontem Domingo dia 5 Após apresentar complicações De um quadro de pneumonia O corpo de Nelson Nede O corpo de Nelson Nede Foi velado na tarde Domingo dia 5 No cemitério Horto da Paz Em Itapeceica da Serra São Paulo Para dar o último adeus A cantor Estavam por lá Neuma Irmã do cantor E Monalise Veônica Filhas de Nelson Felipe Folgozi Também marcou presença no Belóio Nelson morreu na manhã De ontem Domingo dia 5 Aos 66 anos O cantor Havia sido internado No hospital regional de Cotia No interior São Paulo Após apresentar complicações De um quadro de pneumonia A assessoria do hospital Confirmou a informação E afirmou que ele deu entrada Na instituição Com um quadro de infecção Respiratória aguda E problemas na bexiga Além da pneumonia Dado do Olabella Elogia o estado Que liberou maconha Nos Estados Unidos Ele brincou Que estava fazendo As malas para o Colorado Dado do Olabella Exaltou Na tarde De domingo dia 4 Ontem né Não minto 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 De Na tarde De Ou foi domingo dia 6 Ou foi sexta-feira dia 4 É O Colorado O primeiro estado A liberar maconha Para a diferença criativa Nos Estados Unidos Em sua conta No Facebook Dado postou Uma foto das montanhas Cobertas de neve Do local E elogiou suas qualidades Lá não precisa De ar condicionado Salmão tem ômega 3 De verdade Liberaram maconha Para fins recreativos As pessoas se respeitam E principalmente se ajudam É o paraíso? Não Apenas um estado dos Estados Unidos O Colorado Hashtag Que é o jogo da velha né É Inclinado Fazendo minhas malas Hashtag Só que ainda não Escreveu ele Na legenda da foto Colorado Foi o primeiro lugar Dos Estados Unidos A vender maconha legalmente Para maiores de 21 anos Sem restrições Para fins recreativos 25 cidades do estado Aderiram a lei Já para os medicinais A erva é liberada Em 18 estados do país Como a Califórnia Anitta A prova nova capa de revista A cantora está na Glamour Brasil Deste mês E a moça materna publicação Anitta É a capa especial Da revista Glamour Deste mês E adorou o resultado Final da publicação Que tem uma edição especial De assinante E outra para as bancas Ontem Domingo dia 5 Assim que recebeu Ser exemplar A funkeira comentou No instagram Satisfeita Capa de janeiro Da arroba Glamour Brasil Isso está incrível Tudo lindo Amei, amei, amei Amei Anitta está bombando Nas paradas de sucesso Sua presença é mais Do que registrada Para eventos e shows Na noite de ontem Sábado dia 4 Ou diante de ontem Aliás Sábado dia 4 Ela fez show No Guarujá Abriu no festival Softel Chiquitimara No Litoral Paulista Sensual A cantora vestiu Cinta Liga Para a apresentação E vamos falar mais disso Aliás Afinal dia 4 Fez sábado Não sexta-feira É... De Cinta Liga Anitta Agito Guarujá A cantora Participou anteontem Sábado dia 4 Do Verão de Quitimar Anitta se apresentou No sábado dia 4 No Verão de Quitimar Que acontece na arena De shows Do Sofitel de Quitimar Guarujá No Guarujá Cidade do Litoral Sul São Paulo A cantora agitou O público com seus sucessos Show das Poderosas Eu Vou Ficar Proposta Fica Só Olhando Menina Mar Entre outras A apresentação Contou também Com a presença Do MC Sapão Nos próximos sábados De Janeiro O Verão de Quitimar Receberá o cantor Leonardo Jota Quest E Alexandre Pires O primeiro DVD De Anitta Será lançado No dia 15 de Fevereiro Né... Vai ser um show Né... Aqui no Rio de Janeiro É... Não me lembro se vai ser No City Bank Hall Ou se vai ser Numa outra casa Né... Mas vai ser aqui no Rio Mas vai ser uma casa grande Aqui no Rio de Janeiro É... Uma casa de espetáculos Isis Valverde Fala de polêmica Com Cauã Reimon Minha mãe chorou muito A atriz contou Que estava aprendendo A viver com os boatos Isis Valverde Volta à televisão Na segunda-feira Dia 6 Hoje, né... Em Amores Roubados No ensaio da Globo De 10 capítulos Em que ela vive Um romance com Cauã Reimon E foi exatamente Essa atração Que deu origem Aos boatos De que ela teria sido Pivô na separação Do ator E Grazi Massafera Em conversa com o Jornal Extra Isis falou sobre toda Essa polêmica E falou que está aprendendo A lidar com esse lado da fama É ruim ter de lidar Com esse tipo de coisa Mas só aprendeu A conviver com boatos Faz parte, infelizmente Não tem como fugir disso Acho que bater é pior Não pode Você tem que relevar Tentar entender e viver Da sua maneira Sou jovem Não tenho que dar satisfação A ninguém Posso sair, beber, fumar Qual o problema nisso? Questionou Isis Que além... Aliás, que assim que as notícias Começaram a pipocar Mandou um comunicado à imprensa Ligando que tenha tido Alguma relação Com um colega de trabalho Apesar de tentar manter a calma Em um momento turbulento Isis confessa que a perseguição A incomoda Apesar de sempre tratar Todos que a aborda Fotógrafos e jornalistas Bem, ela assume que sofre Com as pessoas no seu pé Ao site, Isis ainda revelou Que quem ainda não se acostumou A ver a atriz no papel Que não foi escolhido por ela É a sua mãe Rosana Nabli No meio de toda essa confusão Envolvendo o nome da filha Com Cauã A advogada chegou a questionar a atriz Se valia a pena pagar Um preço tão alto Para continuar trabalhando Com telegramaturgia Minha mãe chorou muito Aliás, ela chora sempre Não gosta dessa perseguição Minha mãe nunca gostou A minha escolha Ela sofre quando lê Algumas coisas Ou vê algumas falsas Lamenta Apesar disso Isis falou que não conseguiria Largar sua produção Mas não julga quem o faz Entendo que abandone tudo Por não suportar a pressão Mas a minha paixão Ainda é muito grande Se eu largar tudo Vou enlouquecer Finalizou Muito bem, muito bem, muito bem A Praça Nossa Registra o dobro de audiência Da concorrência Em comunicado SBT envia outros índices contestados Na noite de quinta-feira, dia 2 O programa Praça Nossa da SBT Registrou o dobro de audiência Da concorrente De acordo com o comunicado enviado Pela emissora com dados do Ibope Na Grande São Paulo No período que ficou no ar Das onze e um da noite Aos vinte e oito minutos É... do dia seguinte O humorístico Apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega Marcou quatro pontos a mais Do que a concorrente Oito pontos Contra quatro A terceira colocada A Record E 17 da primeira A Globo Segundo a linha de bons índices Em seguida O Conexão Repórter Que apresentou o tema Em nome do senhor É... daquela do Marcos Pereira, né? Conquistou a vice-lideança isolada É... Dos vinte e nove minutos Do dia seguinte A uma e vinte e cinco da manhã Obteve seis pontos Contra dois A terceira colocada E onze da primeira Outros números A novela Chiquititas No ar Das oito e quarenta e um da noite Às nove e vinte e oito da noite Ficou na vice-lideança isolada Com sete pontos Contra seis pontos A terceira colocada E vinte e cinco da primeira O programa do ratinho No ar Das dez e doze da noite Às onze horas da noite Contestou a vice-lideança E obteve seis pontos Contra cinco A terceira colocada E trinta e um da primeira Já o jornal do SBT E som da noite Conquistou... Já o jornal do SBT Conquistou a vice-lideança Com quatro pontos Contra um da terceira E seis da primeira Fãs comparam E Ana Lavigne A Pocahontas Nas redes sociais Os admiradores Chamam a atriz de Pocahontas Da Amazônia Por sua semelhança Com a princesa Os fãs de Ana Lavigne Acharam uma simpática semelhança Entre a personagem da atriz Em Além do Horizonte E a princesa Pocahontas Da Disney Eles até fizeram Uma edição do rosto da personagem Com um da intérprete de Ana Fátima Na trama global Para provar o argumento Na tarde de sexta-feira Dia 3 A Morena comentou a imagem Ha 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 Vocês são demais Pocahontas da Amazônia Vai ser meu fardo E Ana tem se divertido Nos bastidores da novela Das sete da Globo Ao lado do elenco O grupo de atores Ficou bastante integrado Logo no início das gravações E eles vivem postando imagens Juntos nas redes sociais E agora A última do Jornal Andréa Mourinho Amor a vida 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 E a última do Jornal Andréa Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Amor a vida Valdiraine vai posar nua Após ser eliminada do BB Ela recebe o convite Após deixar o reality show Ao que tudo indica Valdiraine Tata Werneck Está a um passo de posar nua A novidade acontece Depois que a inteligência pura Finalmente consegue entrar Na casa do Big Brother Brasil Na sequência de Amor a vida Que será exibida A partir do dia 15 Ela já desbancou os brothers Jefferson Cesso Bernini Murilo Emílio Cirolo Neto E Ellen Danvieira E aguardam no hotel de confinamento Um chamado a produção Uma auxiliar aparece E avisa que haverá uma festa E que Val precisa se arrumar Esqueci de avisar Tem um traje feito especialmente Para sua entrada Está ali no armário Frisa a auxiliar de produção Valdiraine abre o armário E pega uma roupa bem extravagante Adorei É a minha cara BBB 14 Valdelícia está chegando Para brilhar Para abafar E para vencer Depois de se arrumar Ela entra no carro da produção E segue com a BBB No bar de Denza Fulce Fanini Todos assistem Esperam ansiosos Para a entrada de Val É a minha delícia A minha É as minhas delícias As minhas delícias As minhas delícias Nos BBB Ó lá Eu falei Comemou a Carlito Personagem de Anderson de Riz O único problema É que Valdiraine Dias depois Toca a campainha Val abre E é um homem bem vestido De terno Que pergunta Aqui é a casa da Valdelícia Ex BBB Val responde Enquanto dorme na cozinha Eu mesmo Eu mesmo Quero que você Valdelícia Posse nua para minha revista Dispara Val Se engasga E Márcia fica surpresa É Tá certo Pois bem Muito obrigado pela Acompanha e pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2 mil Quatrocentos Ou melhor 2 mil Quinhentos e quarenta e dois De hoje Segunda-feira Seis de janeiro de dois mil e quatorze Fica por aqui um super beijo Bem gostoso para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos do senhor Logicamente permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abba Pai Fui Tchau 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 Tchau